Então, boa noite a todas e todos que estão aí nas nossas páginas. Estamos hoje aqui com a Yasmin e os Ogras, eles são da Ocupa Hermelino. Eu já estive lá algumas vezes, o pessoal faz um trabalho fantástico lá. E a gente sabe que a gente é professor do Sapopeba, eles estão daquele pedaço, mas o quanto as periferias carecem de cultura, lazer. Não que não tenha os agentes culturais, as pessoas que estão produzindo cultura o tempo todo. Infelizmente, não tem, às vezes, espaços adequados, o governo não consegue dar vazão à organização da sociedade civil. Bom, Yasmin e Douglas, dá um alô aí para a galera, dá um salve aí para o pessoal. Salve, galera. Tudo bem? Eu sou o Douglas, sou aqui da Ocupação Cultural Matheus Santos, Fica aqui em Hermelino Matarazzo. Desde 2016 a gente ocupa o prédio, mas é uma luta de mais de 30 anos aí para ter uma casa de cultura em Hermelino. Salve, salve. Meu nome é Yasmin Ribeiro, também sou daqui da Ocupa de Hermelino. E é isso, sou poeta, produtora cultural, articuladora. E depois que a gente entra aqui na Ocupa, a gente acaba sendo muito mais coisa do que a gente já é como artista independente. Então, Yasmin e Douglas, vocês estão ali, já fui lá, é um espaço cultural super da hora, mas está na periferia, com todos os problemas da periferia, ainda mais nesse momento de pandemia. Como está a galera, o povo daquele pedaço lá? Como está a situação das pessoas? Desde a questão do emprego, da sobrevivência, de a pessoa ter condição ou não de fazer um isolamento. Como que está a vida cotidiana das pessoas ali? Pode começar, sei lá, vocês se escolhem. Aqui a gente tem que falar primeiro e começa. Massa. Cara, acho que Hermelino é um bairro que sofreu a pandemia desde março, né, mano? Acho que dia 17 de março foi o estopim, foi quando caiu a bomba no nosso colo. A gente fez uma reunião, parou as atividades da Ocupação. Mas como toda a periferia, demorou um processo. A pandemia chegou aqui muito com os playboys, no centro. A primeira galera que morreu, que se contaminou, foi no centro, algo distante. Que a gente acreditava ser distante, mas que na real não era, né? Aí veio apertando, apertando hoje, no estopim de tudo. É quando a quebrada já está cansada de tentar se isolar. Já está indo gritando na rua, porque não aguenta mais. Já são três meses de isolamento. Hermelino, Matarazzo, foi o bairro da Zona Leste que ficou mais isolado. Saiu uma matéria, se não me falha a memória, foi na Folha de São Paulo, dizendo que o Hermelino foi o bairro mais isolado. Mas desde de março que a gente veio fazendo campanhas, fazendo projeção. Fizemos zines, inclusive o mandato que ajudou a imprimir esses zines. A gente fez zines informando a galera o que era essa pandemia. Porque acho que o primeiro processo é entender que é novo para todo mundo. E na periferia isso também vai ser muito novo. Então levou um processo para a gente entender o que era e o peso disso realmente, né? E aí foi num crescente, né? A ocupação aqui de Hermelino... Peraí que fez um barulho aí forte. A ocupação de Hermelino eu acho que foi um crescente. No dia 17 a bomba estourou, né? No dia 26 a gente fecha a ocupação. No dia 26 de março, sem data para a volta, né? Então, a partir dali, a gente ficou um tempo sem colar aqui na Ocupa. Ficou umas duas semanas. E depois disso a gente começou a entender a necessidade e as outras necessidades do território, né? Que eram necessidades básicas de comer. As pessoas estavam ficando em casa, não estavam indo trampar. E muito da gente, assim, aqui da Ocupa, os movimentos que começaram. É um prédio, né? Para quem não conhece, é um prédio no centro de Hermelino Matarazzo. Então, muitas pessoas olham e o prédio fala por si, né? Tem muito grafite. A gente faz várias encostas externas também. Então, a partir daí, a gente começou a ter essa necessidade de fazer os grafites na área externa, de atuar com projeções, além da entrega de cesta básica, né? Então, eu acho que desde lá veio um crescente até agora, como a gente está, né? Inclusive, eu acredito que isso seja um processo de mostrar a importância das ocupações culturais nos territórios periféricos, né? Uma ocupação, ela é o braço da comunidade. E aí, num momento de crise, no caso dessa, num momento de pandemia, as ocupações, elas deixam de ser um espaço cultural e viram um ponto de apoio para essa comunidade, que começa a perder emprego, que começa a ter que aprender a ficar em casa, que começa a pensar muito mais em higiene pessoal, pensar em coletivo, porque também não adianta um corpo se isolar e os outros não, e pensar em comer, tá ligado? Acho que a cesta básica é só um dos processos que essas ocupações culturais vêm produzindo, tá ligado? Eu acho que quando você entrega a cesta básica, é só um ponto, mas você está dando informação, você está dando direito, você está dando esperança, você está fazendo um trabalho em coletivo, você mostra que aquele corpo periférico não está sozinho, tá ligado? Então, acho que é importante ressaltar a importância desses espaços culturais nesses territórios periféricos. Hoje, Toninho, de manhã, a GCM invadiu uma ocupação cultural lá no Hipiopia Sanã, quebrou cadeado, vieram com o ofício, eles querem tirar aquela ocupação cultural, aquele espaço de cultura, de resistência, que tem aula, aula de capoeira, aula de canto, diversas atividades, distribuição de leite, e querem fazer uma base da GCM. Então, é um processo onde, numa parte, você reconhece que aquele espaço é extremamente legítimo e necessário para o território, e outra parte, a burocracia vem atropelando todos os passos, tá ligado? Mas eu acho que é extremamente importante. E é muito complicado... Desculpa, só em complementar, que é complicado se aproveitar desse momento de pandemia, né, que a gente está, ainda mais para um espaço que está fazendo exatamente o mesmo exercício igual o da Ocupa, por exemplo, entregando cestas. Então, está fazendo mais do que muitos outros aparelhos públicos, né? E aí você vai e se aproveita desse momento, eu acho bem... Enfim, complicado. E como que vocês estão conseguindo alimentação, assim, para toda essa distribuição? O pessoal leva ali no Ocupa, ou vocês têm alguma equipe, algumas pessoas que estão indo nas casas pedir? Como está sendo essa relação para conseguir aí os alimentos? Ô, Toninho, acho que o primeiro passo que a gente conseguiu, as primeiras foi com a parceria com a Casa Verbo, que é uma ação do Movimento Sem Teto lá do centro, e eles conseguiram a primeira remessa para a gente, que foi 50. Na real, a gente já está indo para 700 cestas distribuídas. Nossa! E aí, nesse processo, foram diversos parceiros, tá ligado? Casa Verbo, com parceria com o Bruno Ramos, que, inclusive, é uma pessoa que você vai estar no encontro semana que vem. O Bruno Ramos conseguiu essa 50 primeira, depois o Eleilso, lá da Ação Educativa, fez um aponte com o SP Cidade Solidária, conseguiu mais 100. Depois, o Instituto Alana conseguiu mais 3 toneladas de alimento para nós. E a gente está vendendo alguns livros nossos, a gente vende livros, vende camiseta, vende cerveja, vende diversos produtos para conseguir montar as nossas também. Então, é um aglomerado de... Acho que uma coisa que remete muito, respondendo a sua primeira pergunta, hoje, pandemia na quebrada é sinônimo de coletividade. Então, aproximou muito mais, fez a gente trabalhar mais em rede. Então, a gente se conectou. Nesses três meses, a gente trabalhou em rede com mais de 10 ou 15 instituições. É, hoje a gente fecha o dia com uma entrega de 586 cestas, né? Até agora. Então, a gente ainda abriu uma lista de espera, que a gente costuma... Funciona assim, a gente pega os nomes na porta da Ocupa, né? Então, é realmente para as pessoas do território, e aí, a partir daí, para não ter aglomeração, a gente telefona para essas pessoas e marca horário com elas para a próxima retirada. Então, à medida que a gente recebe doações, a gente recolhe, abre uma lista de espera e chama essas pessoas. Então, até... Pode falar, Doutor. É legal falar também que a gente focou muito e ajudar os artistas, né? Como a gente é uma ocupação cultural, a gente pensou muito nesses artistas, sobretudo os artistas que trabalhavam no trem. É legal lembrar que lá no começo da pandemia, a gente pensou em perder um grande artista que trabalhava no trem, o Joey, o Billy Joey. A gente perdeu um artista que trabalhava no trem, e aí isso chocou toda essa classe que trabalhava fazendo rima, cantando, tocando violão no trem. Essa galera ficou em choque e ficou em casa, e se isolou por medo mesmo, e aí ficou sem ser assistida por ninguém. A gente mapeou essas galeras e distribuímos cesta básica para vários artistas. É, tanto que esses artistas, eles continuam no nosso banco de dados, e aí a gente continua nessa troca de ideia, né? Para outras doações em si. E vocês estão, no caso, a doação é de cesta básica, porque vocês falaram alguma coisa assim, ah, a galera está se preocupando muito mais com a higiene pessoal e uma série de coisas, ou nessa cesta básica tem o kit higiene, alguma coisa separada, ou como que está sendo isso? Cara, a gente está distribuindo várias coisas conforme as demandas foram aparecendo. No começo a gente estava muito bom, a gente tinha um monte de mochilinhas aqui na Ocupa que a gente tinha recebido uma doação de uma mina que trabalhava numa faculdade e distribuiu várias mochilas para nós. Aí a gente criou, acho que acredito nas 200 primeiras cestas, estava indo um kit afeto. Estava rolando um gibi, bijuteria para as mulheres, que também é legal manter a autoestima dessa galera em pé. Estava indo um gibi, bijuteria, um zine informativo ali, com o que a gente conseguia colocar de informação e máscaras, tá ligado? Fora isso, todos os dias aqui na porta da Ocupa a gente coloca alquim gel para a galera usar. A gente não consegue distribuir um individualmente para cada pessoa, mas coletivamente quem passa pela avenida aqui pode usar o nosso alquim gel. É, e a lei... Pode falar, Douglas. Vai, vai, vai que vai. É, porque essa preocupação de higienizar as mãos, enfim, a gente também estendeu para o bairro, né? Então, essa era uma das ações que a gente fez voltada para a higiene, era colocar uma garrafinha de água e uma garrafinha de sabão pelo bairro. E funcionou muito, né? Porque os moradores de rua, principalmente, às vezes passavam aqui, levavam a garrafinha com água e sabonete para uso, assim, uso próprio. Então, é uma coisa que, para além das cestas básicas, né? Que ir ali assistida para as pessoas, a gente também tentou mobilizar o bairro ali de uma maneira, chamar essa atenção, até com a... A gente colou lambes, né? Pelo território também. E é isso, assim. Então, o governo federal está dando aquela auxílio emergencial de 600 reais, né? E a prefeitura está distribuindo cestas básicas, né? Esse tipo de ajuda institucional chegou aí na periferia? Chegou num pedaço de vocês? Como que está isso? Ó, acho que a Yasmin pode falar com mais propriedade que ela nem conseguiu pegar o auxílio ainda. Então, fala aí. Eu estou falando isso porque aqui no meu bairro, na minha região de Sapopeia, onde tem mais favelas na cidade de São Paulo, aqui eu converso com muita gente e está todo mundo falando que eu não consigo pegar. Eu quero saber para onde foi esse dinheiro. Então, se o quanto eu soubesse, me conta. Por quê? Mas aqui, esbarro muito na burocracia que é, né? Então, além da gente estar entregando as cestas e fazendo todos esses corres, a gente atendeu muitas pessoas que não sabiam mexer no aplicativo, que tinham sido barradas por outros N coisas. Tipo, dados não compatíveis, no meu caso, foram dados não compatíveis depois de muito tempo. Fiquei várias vezes em análise, outras vezes, enfim. Mil recados que eu consigo desenrolar, entrar no vídeo do YouTube, sei lá, perguntar para outras pessoas. Mas aqui, ainda assim, ainda aqui é muito delicado nesse momento. A gente passa pelo centro de Hermelino, tem filas gigantes para conseguir conversar no banco, para ver se recebe. E, além disso, muita gente, muita mãe solo, muitas famílias não conseguiram pegar. A gente pergunta, né? Ali a gente acaba criando um vínculo com muitas pessoas que vêm retirar a cesta. É isso. A gente estava até falando ontem como é louvável o trampo de pessoas que trabalham com assistencialismo e como é foda, assim, tipo, porque precisa ter um foco, precisa ter um outro tipo de inteligência emocional mesmo, sabe? E aqui na Ocupa, a gente acaba se envolvendo muito com vários casos. E aí, o lance do auxílio é um deles. Então, a gente vê várias pessoas, colegas nossos, que têm uma estrutura um pouco melhor, assim, de, mano, está conseguindo comer. E pessoas aqui de armelino que até hoje não viram sinal, assim, e esbarra muito nisso, na tecnologia, principalmente, de não conseguir se desenrolar ali com o aplicativo ou no banco. E vocês sabem se essa cesta básica do governo municipal está chegando aí na população? Aqui, até que a SP Solidária, a Cidade Solidária, que é do município, doou 100 cestas, mas a promessa deles era que seriam 300, 100 por mês. Eles só doaram o primeiro mês para nós. No segundo mês, já falaram que ia doar para outra instituição. E o que a gente magoou muita gente é porque a gente já tinha compactuado com o território. Quando a gente entregou a cesta, a gente falou para essas famílias, vocês vão ser assistidas durante três meses. E aí a gente teve que se virar e eu queria agradecer muito, muito, muito a Cheilinha. É uma menina que trabalha no Gaspar Garcia. E aí, quando ela viu que a gente tinha, enfim, não estava conseguindo mais cestas, tinha prometido para essas famílias, a gente estava conseguindo montar algumas para você ter um... A gente estava com 20 cestas no lugar dessas 100 que a gente, que supostamente o município ia doar e não doou mais, a gente montou 20 e ela conseguiu uma parceria e mandou 150. E aí, para mim, ficou muita lição que onde o governo ramela, onde o município ramela, o poder público ramela, as coletividades vão lá e cobram isso, tá ligado? Não deixamos de assistir essas 100 famílias esse mês e vamos assistir, com certeza, elas o mês que vem, fortalecendo com o mínimo, mas fortalecendo, tá ligado? Mas eles não cumpriram o que falaram, não. Eu sempre reclamo lá na Câmara, lá na tribuna, que as periferias estão abandonadas, porque se vota as leis, mas no final não chega lá na ponta, na periferia. Recentemente foi votado, inclusive, lá no Congresso, uma grana do Fundo da Cultura Nacional para os municípios. essa grana já está chegando aí nos agentes culturais, no pessoal da cultura? Não, 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 Toninho, não chegou, eu acredito que nem vai chegar, é muito difícil, eu sou desesperançoso nesse sentido, tá ligado? Uma coisa que faltou muito aqui, acho que é legal, e você que está lá batalhando sempre, todo dia, fazendo esse corre de bater no legislativo, eu senti muita falta nessa pandemia dos agentes de cultura, é um plano que rolou durante dois anos, se não me falhar a memória, acho que foi 2015, 2016, e eram agentes de cultura, como existe o agente de saúde, que teve um papel fundamental nessa pandemia, porque eles já tinham mapeado, já sabiam as famílias, quem mora em tal casa, quem está doente, quem é grupo de risco, o agente de cultura fez muita falta também, tá ligado? Então, eu acho que não vai chegar a quebrada, como você falou, está desassistida, a gente é abandonado, e aqui, entre nós, o nós por nós funciona muito bem, tá ligado? Eu acredito que nós dá aula para o poder público de como que se faz as coisas. E, Yasmin, até perguntar mais específico para Yasmin, a gente tem aí visto bastante a questão de aumentar a violência contra a mulher nesse momento de pandemia, né? Isso tem chegado também lá para vocês, né? Porque, às vezes, a mulher se sente muito mais confortável de conversar com uma outra mulher do que conversar se eu estivesse lá ou Douglas ali. Como que vocês também estão sentindo isso, né? Olha, a gente até fica falando do quanto eu sou sensível, né? Da minha sensibilidade de sempre, às vezes, até ficar muito mexida com as histórias, assim. Mas a gente, dessa última semana, a gente recebeu uma mulher que já tinha uma história um pouco mais delicada, e aí, pensando nisso, a gente teve em parceria com uma psicóloga, a Cíntia, ela fez um zine tanto sobre, assim, instruindo essa mulher que agora está dentro de casa com o seu agressor, né? E instruindo também sobre o abuso da criança e do adolescente que também está com o seu, né? Com o seu agressor. porque, real, agora, nesse momento, não chegou muitas queixas acerca disso, as trocas de ideias, a gente conseguia mergulhar, mas não muito, né? Porque, enfim, eu sou, eu estava ali na frente como uma das mulheres que atendia essas pessoas, mas, no momento, a gente não conseguiu chegar nessas mulheres. O único jeito que a gente conseguiu de fazer foi fazer esses zines, mandar pelas cestas básicas, instruir o que é um abuso, o que não é, para onde deve ligar, se disponibilizar e entrar com o espaço aberto para receber essas mulheres, trocar uma ideia, mas, assim, a gente sabe, a gente sente, né? Como no discurso das mulheres, a gente sente como elas estão nesse momento. E eu senti muita, muita dificuldade, assim, de falar dessas mulheres, de falar sobre as famílias delas, porque a gente tem uma ficha de cadastro, né? E nessa ficha tem o nome completo das familiares, vínculo, parentesco e tudo mais. E aí, nesse momento dessa pequena entrevista, a gente sabe que a maioria das mulheres são mães solo e a partir e a partir também do registro filhos de mais de um pai. Já tive mulheres aqui que o pai abandonou também nesse momento de pandemia, né? que a gente até conversou sobre como é difícil o marido, a mulher ou o casal em si permanecer junto nesse momento, né? Porque está passando ali 24 horas do perrengue nessa quarentena. Então, chegam mulheres muito sensíveis e muito desamparadas, assim, aqui na Ocupa. E, sei lá, de 586 famílias até agora, eu posso dizer com propriedade, assim, que 90% das entregas eram para mulheres, né? E aí, mulheres que chegam com vários históricos, assim, vários estados que eu não consigo nem atravessar muito porque se a gente começa a entrar muito nessa história, é isso, a gente não tem muita vocação de assistir essas mulheres ainda, esse preparo psicológico. Eu acho que também tem outro ponto que é legal colocar, complementando a falar da Yasmin, que uma coisa que saiu um APL, se eu não me engano, que é proibido um proprietário tirar uma pessoa da casa. Isso na periferia não aconteceu, a gente teve pelo menos quatro ou cinco casos de pessoas que não conseguiram pagar o aluguel e que foram despejadas das suas casas. E, além disso, em tempo de pandemia, eu tive a notícia de que teve uma mãe com a filha, uma mãe solo também despejada e que não conseguiu ser protegida por essa PL, sendo periférica, enfim, mora no fundão da Zona Norte e ficou desprotegida, desassistida. Eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa que a mulher solo da periferia são as que mais tem probabilidade de pegar o coronavírus, até porque tem que trabalhar, tem que fazer o corre nesse momento que tem que botar o alimento para as crianças, então elas estão mais vulneráveis. Aqui na minha região, se eu ver aqui minhas costas aqui, tem, acho, uma das favelas maiores aqui da minha região que é do Frenal, que acaba na ilha, tem em torno, só essa favela tem em torno de três mil pessoas e a gente também conseguiu aí umas cestas, algumas entidades que a gente tem ligado, então a gente conseguiu só umas seiscentas para setecentas também, a gente deu essa prioridade para as mulheres que são solos, porque a gente sabe o quanto está difícil para a galera, estão mais vulneráveis. O Douglas já tocou um pouco no sentido de vocês também fizeram uma cartilha, por que vocês viram a necessidade de fazer essa cartilha e como que vocês conseguiram atingir as pessoas, as pessoas que acabavam chegando no culpa, que tipo de metodologia vocês usaram para conseguir chegar nas pessoas e bater esse papo e trabalhar essa questão da conscientização que o governo deveria fazer. Eu não vejo quase campanha na televisão do governo que fica pegando dinheiro para fazer, mas parece propaganda política em época da eleição, dinheiro público, mas não pega agora dinheiro para chegar e orientar a população do que deve e não deve fazer. E ainda tem um presidente que fica falando um monte de asneira que ainda fica jogando contra e a população fica mais confusa ainda. Como nasceu essa necessidade de conscientizar as pessoas e bater esse papo e tal? Como que foi isso? Eu acho que no começo, Toninho, a gente tinha muito essa sensação de incertezas, né? Ninguém entendia muito bem o que era, como que estavam acontecendo as coisas e qual que era o tamanho disso tudo que a gente está vivendo, né? Nem, inclusive, especialistas, tá ligado? Nem a galera da ciência mesmo, a galera, tipo, pesquisadores, vinha várias notícias e a gente pensou que como isso chegava distorcido na quebrada, né, mano? Só que pra passar as mensagens por aqui tem que ser na nossa linguagem. Não adianta vir uma forma feita, tipo, são as periferias, tá ligado? A forma que você se comunica aí em Sapopemba é diferente da forma que a gente se comunica em Hermelino, é diferente da forma que se comunica no Itaim, tá ligado? Acho que é legal deixar claro que é tipo o Morumbi às periferias, tá ligado? É bem mais amplo e mais complexo. E a gente pensou, pô, a gente vai ter que primeiro entender o que a gente tá vivendo, combater muito fake news, então a gente briga desde quando a gente vai no mercado até quando a gente vai comprar lanche na lanchonete e a gente discute porque a galera vem com informação do caixão que é cheio de pedra, tá ligado? As máscaras que vêm da China a gente distribuiu aqui mais de duas mil máscaras, tá ligado? Teve pessoas que vinha ah, essa aí não é da China não, né? Meio no tom de brincadeira mas a gente tinha que trazer ela pra conversar falar não, mas por que? E vai trocando ideia, tá ligado? E a gente pensou como informar na nossa linguagem. A gente teve um grande parceiro que é o Jamaica é um cara que trabalha com reciclagem no território o carro dele é super conhecido ele chama de TV móvel e aí ele tem o carro estilizado todo mundo conhece o Jamaica no bairro a gente gravou um áudio dizendo que os hospitais já lotou pra se você sair saia de máscara carrega algo em gel tá ligado? Informações básicas e funcional inclusive a gente colocou uma informação muito importante também que nessa época que tava todo mundo fica em casa fica em casa fica em casa a maioria da população não tinha o que comer logo não pagou a internet então se ficar em casa já é mó difícil imagine ficar em casa sem internet sem conseguir baixar um filme sem conseguir assistir uma série e aí a gente junto com esse carro do Jamaica ele rodou o território falando sobre todos os cuidados que a gente deveria ter e que se você tivesse no privilégio você colocasse o nome da sua rede senha fica em casa e colocava a senha fica em casa pra que se seu vizinho tivesse a internet ele consiga usar a internet consiga buscar conhecimento consiga assistir vídeos a gente indicou muito o Átila que é um cara super sério que fala numa linguagem mais próxima então a gente assistia muitas lives deles e comunicava lá no território tá ligado mas esses zines é também na nossa linguagem com traduções nossas sabendo que vai atingir todo mundo tá ligado e aí eu até uso de uma coisa que o Doug fala muito e a Laís Boto falou na última numa live que a gente falou sobre brincar em tempos de pandemia que a quebrada é tecnológica né ela tem a sua tecnologia então quando a gente cria esses zines uma das nossas ações pra chegar na quebrada foi durante a distribuição de uma cesta a gente teve o apoio do prateleira de quadrinhos que os dois era o Jonathan mais o parceiro dele ficou vestido de palhaço na calçada e aí as crianças que passavam álcool em gel ele ensinava como passar o álcool em gel aí ganhavam chocolate então tudo que a Ocupa foi fazendo ela foi fazendo pelo viés da arte e na nossa linguagem como o Doug falou e aí eu vi que teve uma pergunta que subiu na tela que é como adquirir acesso a nossa cartilha nas nossas redes sociais no movimento cultural Hermelino Matarazzo a gente posta sempre a cartilha aberta a gente postou em imagem e também no Instagram então aí vocês vão ter acesso tanto às nossas ações quanto às cartilhas que a gente falou tanto do abuso contra a mulher contra a criança adolescente e do coronavírus que também foi feito pela Priscila que ama em parceria com a Cíntia e que é legal também dar um salve que se mandar a mensagem em box a gente manda em PDF para imprimir também a gente imprimiu uma sobre alimentos que podem deixar sua imunidade mais alta que foi a galera lá da zona sul extremo sul ecoativa um salve para a ocupação ecoativa é uma ocupação cultural também do outro lado fundando o Grajaú eles criaram um zine maravilhoso eu conversei com o Jail se ele permitiu a gente inclusive o mandato que imprimiu a gente imprimiu vários ensinando a galera como manter a imunidade massa tá ligado muita gente fala que o vírus ele é democrático que pega ricos e pobres eu não tenho muita concordância com isso não porque como o nome falou no começo os bacanas pegaram vieram da Itália pegaram mas você vai ver a taxa de mortalidade os bairros de classe média alta e vai ver na periferia a diferença e agora eu vi a questão também das mortes enquanto a renda salarial enquanto por exemplo quem ganhava dois salários o mínimo estava 70 e tantos por cento da morte enquanto quem ganhava acima de 10 salários o mínimo estava com 1 ponto por cento 1 vírgula alguma coisa não lembro se era 29 tal e o Dória e o Bruno Covas acaba no começo onde estava circulando o vírus mais nos territórios da classe média branca os caras fizeram isolamento e na medida que nesses territórios começou a baixar o índice de circulação do vírus a gente vê pelo número de contágio nesses territórios e as mortes e aí alastou para a periferia aí os caras vão lá e abrem e abrem e flexibilizam o isolamento como que vocês entendem isso? Vocês entendem também que isso é um genocida contra o povo negro? Como que vocês vêem essa questão aí? É, acho que eles veem a gente como massa Toninho o processo deles é entender a gente que a gente é massa é genocida mesmo inclusive porque só está rolando reabertura porque os leitos de hospital particular é tão suave o parâmetro dos boy é os leitos deles tá ligado? Enquanto o hospital público está lotado eles não estão nem aí tá ligado? O importante para eles é se ele se contaminar o Albert Einstein está vazio para eles poderem colar lá e se tratar tá ligado? Então é cruel é é cruel entender esse olhar dessa galera que se diz na periferia a maior galera abraçou essa ideia que o Dória está fazendo um trabalho massa mas hoje deu para ver que esse trabalho massa é massa perante o olhar deles tá ligado? É sempre partindo do umbigo e é um genocídio é um total genocídio protegendo a data que o pai dele criou o dia dos namorados então ele ele não ele travou tudo mas ele reabre quando ele quer ele brinca de dono da cidade na real para mim é uma brincadeira do Kiko de São Paulo tá ligado? Então é cruel mas na periferia também a gente já vem entendendo isso já faz muito tempo que essa discussão por aqui a gente já é dado que esse governo não está correndo com a gente E aí como que você acha isso, Yasmin? E até também pegando um pouco isso nesse debate que faz com as mulheres as pessoas começam a enxergar essas coisas aí como que você sente isso? Eu sou da periferia o que eu percebo pelo menos assim que uma parte consegue enxergar mas uma outra parte está tão desesperada do corre do alimento porque ela nem ela fala assim pô a senhora está dando a oportunidade de eu ir lá e fazer o corre para me ganhar meu dinheiro para alimentar meus filhos e aí esse é o principal porque é o imediato a barriga está doendo de fome o governo não acaba dando o atendimento então às vezes a pessoa não tem essa compreensão que agora que se dane a periferia massa de reposição se morrer um tem outro para ocupar o trabalho aí o boy que aqui mas esse diálogo também com as mulheres com o pessoal você acha que as mulheres o pessoal está conseguindo ter essa visão? Então é exatamente isso que eu ia falar quando você fala sobre o trabalho porque o isolamento social ele aconteceu em pequenas doses aqui na periferia mas se a gente for falar quantas pessoas tem dentro de uma casa na periferia e quantas pessoas tem dentro de uma casa no morbi como o Doug falou a gente já sabe qual é esse desespero de ficar em casa como que deve ser esse desespero de ficar em casa e falando das mulheres eu acho que as trabalhadoras as domésticas enfim nunca pararam de trabalhar elas nunca pararam de trabalhar na casa do patrão a gente pôde ver que uma criança morreu e a mulher estava lá trabalhando por irresponsabilidade da patroa então o isolamento social ele é pra quem ele acontece onde então tudo que o Doug falou eu fecho mas o transporte dessas pessoas o transporte do vírus ele estava vindo pra cá né porque as pessoas estavam indo trabalhar na casa dos seus senhores a gente tem discutido bastante no mandato e falando isso repetidamente que do nosso ponto de vista o isolamento tem que ser visto como um direito não como um privilégio porque no fim é o que está estabelecido algumas pessoas tem condição de fazer e outras não e como direito o governo tem já toda assistente pro pessoal porque não é só igual vocês já falaram não é só de cesta básica uma pessoa compra o gás por exemplo então o governo tinha esse auxílio que o governo federal municipal estadual tinha de dar um auxílio pro pessoal mas um auxílio que desse pra pessoal ficar em casa pra comprar o gás pra pagar a conta pra alimentar os filhos porque senão no fim o governo não está fazendo a parte dele e eu fico pensando bastante estou lendo bastante sobre isso até porque eu tenho que fazer o debate com os caras lá da câmara os caras ficam falando da questão de economia tem que abrir porque economia eles falam assim vai morrer mais gente de fome do que do coronavírus com a economia fechada mas ao mesmo tempo estou vendo os países que foram rígidos no isolamento e deu o dinheiro pro povo ficar em casa a pandemia está passando mais rápido aí os caras tem condição de voltar a sua economia mais rápido e minha preocupação e aí eu queria também escutar um pouco vocês se vocês também já estão pensando um pouco nisso a medida que esses governos estão fazendo essa lança toda da tendência é o Brasil talvez virar a gente já é o foco aqui na América Latina mas logo logo acho que vão passar os Estados Unidos e vamos ser aí o foco realmente infelizmente está em primeiro lugar no mundo tanto em contágio como em mortos mas a economia deve demorar para voltar a galera está pensando já ou está começando pelo menos a formular coisas como pensar em cooperativas qualquer coisa que a galera consiga ganhar um dinheiro porque eu acho que a gente vai viver meses depois do nosso povo na periferia lascado porque sem emprego e a gente tentando achar alternativas eu sei é muito cedo agora para isso nem nós aqui no Sapopemba ainda estamos pensando nesse tipo de coisa mas eu quero dizer vocês já estão pelo menos aí o pessoal mais em frente estão começando a repetir um pouco sobre isso porque eu acho que as periferias igual o Lúcio falou todas as periferias vão estar lascadas vai ser muito difícil para o nosso povo com a economia lascada depois e passando fome e a gente faz o que essas cestas básicas eu tenho certeza essas cestas aí depois que passar esse momento mais agudo mais grave eles vão largar a mão e a periferia é que não vai ter nem a enganação porque para mim isso aí é uma enganação que eles estão fazendo mas nem a enganação vai ter como que vocês estão vendo isso vocês estão pensando já em abrir essa discussão aí no coletivo e tal eu a gente quando a gente fala que é um privilégio ficar em casa é no sentido de não colocar um fardo Toninho nas costas de quem não pode deveria ser um direito mas quando a gente fala deveria é porque ele não acontece tá ligado senão esse corpo que tem que sair todos os dias para atrapalhar além de carregar o fardo de ter que colocar o pão na mesa o fardo de estar correndo risco ele carrega o fardo da culpa por não estar isolado tá ligado então se hoje a gente está em casa é um privilégio não deveria ser não é um privilégio com orgulho mas hoje é um privilégio esse corpo seja ele periférico ou não dele parar tá ligado outro processo que a gente precisa entender muito é que não existe a volta da economia essa velha economia morreu é uma nova economia empresas já estão se modelando a indústria vai ter que repensar seus atos acho que a humanidade está repensando formas de criar de ter uma economia criativa tá ligado e não parou de vez tá ligado a indústria têxtil tá voando tá ligado pensa que mano é mais de 240 milhões de brasileiros cada brasileiro tem 3 máscaras cada máscara é 5 conto você tá falando em bilhões em produção de máscaras pra pequenas costureiras do bairro tá ligado se você tipo daqui até a estação de trem eu encontro pelo menos 4 pontos de venda de máscaras tá ligado então você tem que pensar nessa nova economia nesse novo formato nessa nova forma de consumo ontem eu tava conversando com a Yasmin e ela tava comprando pão de uma mina que tá produzindo aqui na quebrada então a mina ficou em casa criou uma forma de produção e a Yasmin foi lá e consumiu dela eu acho que quem vai ter que repensar essa nova economia são grandes empresas que nunca quiseram abrir mão dos seus privilégios eu fiquei analisando esses tempos brisa minha vendo um monte de empresa doando maior grana doando milhões pra pesquisas de vacina doando milhões em EPIs pros hospitais precisou chegar uma pandemia pra elas fazerem isso elas tem condições de 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 fortalecer de ceder um pouco seus privilégios suas grandes riquezas esperou chegar no no extremo do caos tá ligado então acho que é pensar numa nova forma de economia a gente enquanto ocupação não pensa em reabrir agora a gente não abraça essa ideia do Dória de que tá tudo bem a gente não precisa discutir muito porque a pandemia a resposta dela é rápida então dia dos namorados foi todo mundo pra rua abraçou as ideias fila pra entrar no shopping o Dória fez esse genocídio daqui 15 dias a gente infelizmente a gente vai ver o resultado tá ligado não é como se fosse uma ação o meio ambiente quem quem não respeita o meio ambiente a empresa que suja um rio ela nem vai o resultado disso vai ser lá na frente vai ser daqui 30 anos a pandemia não a pandemia é o contágio passou 4 dias você contagia mais pessoas e mais pessoas tá ligado então é o que eu tenho é só a lamentar e a gente já vai ver ele já vai eu acredito que ele vai voltar atrás não por opção porque voltar atrás é melhor você pensar na economia com as pessoas vivas ou você não fechar e você vai ter que repensar a economia porque vai ter muita gente morrendo tá ligado o genocídio já tá posto por eles eles escolheram o caminho tá ligado o Brasil se você ler qualquer manchete fora do Brasil o Brasil tá sendo usado como o país que mais não tá sabendo tratar o coronavírus tá ligado o próprio animalzinho de estimação dele lá o Trump já falou que o Brasil tá zoado tá ligado já quis fechar a fronteira então é o cúmulo do cúmulo o Brasil hoje ele é o cúmulo do cúmulo daquilo que já era um cúmulo tá ligado a gente tá um mês sem ministro de saúde né já fez um mês já se a gente pensar que o Trump ele queria colocar um produto de limpeza nos corpos das pessoas tá dizendo que o Brasil não sabe cuidar das coisas olha que absurdo que a gente chegou Toninho então infelizmente a periferia já não não tem esperança nenhuma com o poder público tá ligado a gente entende que existe guerreiros dentro do poder público no legislativo trabalhando pra garantir fazendo redução de danos mesmo né mano acredito que vocês hoje o trabalho de vocês é muito mais fiscalizar pra nada ser aprovado maluco e aí na pandemia eu fiquei morrendo de medo disso de ter um monte de coisa sendo aprovada por debaixo dos panos e e se organizar enquanto sociedade civil tá ligado essa é a esperança da ocupação então o que o Douglas fala é é interessante porque o que eu tô percebendo os caras tão aproveitando a pandemia tanto lá no governo federal no congresso né pra provar um monte de lei pra ferrar mais ainda com os trabalhadores né passaram mais que 70 e 500 agrotóxicos novos aí nesse momento de pandemia aqui na câmara municipal uma lei que era boa veio uma emenda você pode fazer emenda né na segunda votação na primeira veio uma emenda pra tirar poder da controladoria geral do município que é um dos instrumentos pra ver esses contratos que a prefeitura faz porque agora os contratos estão sem licitação se já com licitação já tinha um monte de problema imagina sem licitação e só pra vocês também eu acho que a galera saber não sei né se tem alguns até mais ou menos por dentro mas é difícil que nem eu sabia minha assessoria jurídica que falou nos 19 contratos que o governo municipal tá fazendo desde hospital de campanha compra de máscara no serviço funerário um novo cemitério um cemitério como se fala vertical 19 contratos 12 12 não 19 17 17 estão sob sigilo quer dizer os caras queriam tirar o poder da controladora e aí quer manda os processos de licitação quer dizer de processo de compra das coisas que não tem licitação ainda de sigilo pra ninguém ver né eu a gente teve acesso a dois contratos não inteiros não inteiros e nós já pegamos um monte de patifaria essas máscaras mais vagabundas essas branquinhas mais vagabundas eles estavam pagando 3,80 coisa que daria pra pagar 80 centavos eles compraram muita daria pra pagar mais barato e a gente também pegou já entramos na justiça conseguimos barrar essa compra e pegamos também no outro contrato que a gente conseguiu ver que era só dois que a gente conseguiu ver eles compraram 20 maca maca só que eles colocaram na nota que eles são espertos colocaram maca tracinho cama e uma cama hospitalar tá em torno de 8.500 reais eles colocaram 8.500 reais que é o preço da cama mas quando a gente foi ver a descritiva não era uma cama hospitalar era uma maca uma maca comum que você aí com 600 500 reais compra a maca então nos dois contratos que a gente conseguiu ver a gente já pegou a petfaria agora estamos pedindo os outros 17 fizemos já o pedido então se esses estão sob sigilo eu fico imaginando o que vai acontecer e aí eu fico super revoltado porque enquanto o nosso povo da periferia tá tudo lascado vocês tem que fazer um trabalho que é legal solidariedade mas assistência social que a prefeitura devia fazer os caras estão metendo a mão no dinheiro e aí a maioria do povo não tá sabendo porque os caras fazem tudo pra trancar e a imprensa noticia pouco a gente tem aí passado essas coisas pra imprensa a única coisa que eles noticiaram foi a compra da máscara que eles noticiaram mas que foi barrada não que assim que os caras estão roubando entendeu fazer o alarde então é difícil porque o sistema o sistema tá com os caras a mídia grande tá com os caras o poder judiciário tá com os caras tá tudo com os caras igual o Dom falou a gente acaba fazendo o trabalho aí de resistência lá total diminuir um pouco o impacto dessas coisas mas é muito difícil isso e é muito difícil às vezes a gente criar essa rede de conversar com vários coletivos na periferia pra falar olha meu olha o que tá acontecendo isso eu acho que a gente tem e eu acho que vocês o pessoal da cultura vocês especialmente eu acho que vocês estão dando um pouco a lição porque eu percebo que vocês estão conseguindo trabalhar mais em rede é quando o Doug fala por exemplo da ocupação de privado já sabe quer dizer vocês estão ligados vocês estão conseguindo trabalhar em rede dando força uma pra outra eu acho que isso a sociedade civil tem que se fortalecer mais aí nessa questão desse trabalho em rede e falando um pouco disso Doug até do que você falou e do que eu falei que eles estão usando a pandemia lá no congresso pra fazer as platifarias mas aqui também porque nesse momento de pandemia eles estão agora tentando desocupar o pessoal lá do Jaçanã vocês não acham que isso pode virar uma coisa orquestrada de repente ter um ataque em várias ocupações culturais aproveitar esse momento de pandemia que as pessoas vão ter pouca condição de reação como que vocês estão sentindo isso? eu acho que é total Toninho inclusive não só as culturais há menos de quatro dias teve a reintegração de casa em Guaianazes tá ligado? em Guaianazes mais que sete tem a família eu acho então eu acho que é um momento de permissão pra eles eles estão se sentindo sempre foram vermes sempre odiar a população pobre somos serviçais deles eles entendem assim mas agora é um momento de permissão isso muito por conta do governo tá ligado? eu acho hoje foi um trisco de vitória de conseguir empreender o Queiroz mas olha quanto tempo a gente fala desse cara há quanto tempo a gente bate na tecla do Queiroz e apareceu hoje em Atibaia inclusive eu tava conversando agora há pouco com o Gustavo um parceiro nosso grande parceiro que já tá rolando as fake news dizendo que o o Queiroz tava em Atibaia cidade aonde o Lula tinha uma casa tinha um sítio então eles já tentam associar a fake news na quebrada já chega muito mais rápido Toninho os robôs do Facebook é muito rápido eles são muito rápido e é o extremo do extremo inclusive às vezes esses corpos periféricos se cansam de lutar a gente toma baque em cima de baque murro em cima de murro e aí quando chega hoje você acorda com um trisco de vitória meia hora depois eu acordei e falei nossa aprender o Queiroz que da hora vou tomar um café da manhã com laranja tomar um sucão de laranja com café da manhã aí eu meia hora depois eu vejo que estão tentando reintegrar a uma ocupação cultural galera fazendo um trabalho lindo lá a GCM foi lá quebrou o cadeado sem publicação no diário oficial sem ordem nenhuma falaram que foi publicado não tinha sido então sabe só no caô tá ligado nem conhecimento jurídico e técnico eles têm tá ligado porque precisa avisar antes você vai fazer a reintegração você tem que avisar antes comunicar nem esse processo tem que ter uma ordem judicial tem que ter uma ordem judicial exatamente eles não podem lá desocupar assim exatamente será que não é o momento que nós estamos vivendo não os caras hoje parecem que querendo o que quer esse negócio de medo de golpe toda hora os caras estão vindo mesmo pra cima e colocando isso na prática apesar que eu sempre falo nós da periferia a gente nunca teve a democracia vamos falar que é verdade a gente teria uma parte democrática um gostinho mas lembra esse pouquinho que os caras estão querendo arrancar da gente como vocês que olham isso o parâmetro foi muito pro outro lado Toninho hoje qualquer pessoa que é de direita ele parece que é de esquerda empurrou todo mundo pro outro lado tá ligado e é um estado você falou desse efeito de de começar vários acontecer vários ataques em todas as ocupações eu acho que a de Armelino pelo menos falando pela gente a gente sempre esteve em um estado de alerta então uma das coisas que quando a gente fechou da pandemia a nossa preocupação era isso eu e o Doug a gente é do território eu moro a 800 metros da ocupação então esse estado de alerta ele é contínuo agora em estado de pandemia esse aproveitamento desse lugar desse corpo a corpo porque a gente sabe como é que vem né na lá na integração do hip hop lá do Jardinã eles quebraram durante a noite a a enfim a o cadeado o cadeado o cadeado obrigado amigo eles quebraram o cadeado a gente sabe arbitrariamente durante a noite fizeram o rolê então o estado de de vigia é é permanente a partir do momento que a gente tem uma ocupação a gente sabe que isso vai começar em um um palitinho vai cair provavelmente os outros vão ser atingidos de alguma maneira eu também acho legal complementar que eles estão fazendo essa desocupação da hip hop no mesmo mês que a hip hop foi credenciada no edital de credenciamento de ocupações então a SMC a Secretaria Municipal de Cultura fez o edital o mês passado as ocupações se credenciou e falaram ó a Secretaria está reconhecendo esses espaços como espaços de cultura legítimos há menos de dois dias ontem o Ale e o SEF Secretário de Cultura Municipal fez uma postagem dizendo que estava muito feliz de assistir e de participar desse processo de reconhecimento das ocupações e da importância que elas têm nos territórios e estava vangloriando que esse mês saiu um edital de premiação para conseguir dar o mínimo do mínimo de um suporte para esses espaços ele fez essa postagem ontem hoje teve uma perseguição em um desses espaços então para mim é muito orquestrado é um estado de permissão junto com o tempo sombrio com muitas notícias a quebrada também se cansa de ficar tomando murro é um monte de informação aglomeradas que é proposital e aí vira tempos sombrios tá ligado eu lembro que eu fui na subprefeitura e eles já tentaram desocupar aquele espaço queria colocar outros equipamentos lá eu tive naquele dia é o posto da GT naquele dia eu briguei lá com o subprefeito de brigar mesmo vocês me conhecem são um cara tranquilo não gosto de perder a linha mas o cara foi tão cara de pau que eu não aguentei eu tive que bater na mesa e foi uma discussão do caramba e eles deixaram o pessoal em paz por um tempo mas agora estão voltando ao ataque mas o neto que é nosso assessor já está lá em contato a gente está vindo como dar um suporte pro pessoal lá pra gente não deixar que isso aconteça é muito importante falar que a 800 metros da ocupação hip hop já sanã tem um posto policial então não é por falta de segurança né tipo esse posto da GTM é pra gente pensar mesmo o que é prioridade né cultura é prioridade educação vou voltar na pergunta eu sempre faço essa e já ouvi as mais diversas respostas além de várias mas aí como vocês verem a situação política nacional vocês acham que o governo Bolsonaro chegou ao fim já acabou não consegue dar o mínimo de resposta pra sociedade nem o empresariado que estava junto já começa a cair fora do barco né o congresso o STF que ajudou a articular o golpe do Brasil tudo isso o pessoal parecia estar pulando fora como que vocês veem isso pro Brasil caminhar dá pra caminhar com o Bolsonaro ou é necessariamente tem que ter um impeachment e o Bolsonaro sair como que vocês olham eu acho que é um plano muito maior o xadrez está três jogadas à frente Bolsonaro é uma das jogadas ele não tem mais força política esses 30% ao meu ver é mentiroso ninguém mais está com ele só que é foda que você berra impeachment você está caindo no jogo deles pra vir um Mourão e aí se você ler o texto que o Mourão publicou no Estadão o Mourão comprou o papel do Bolsonaro numa forma mais lapidada mais camuflada então eu acho que o jogo de xadrez está cinco jogadas à frente tá ligado eu acho que esse plano já foi orquestrado lá em Baixão desde a derrubada da Dilma já é um plano bem orquestrado e que está indo em passos tá ligado eu achei muito estranho prenderem o Queiroz no mesmo período que conseguiram derrubar o Valtreiber tá ligado então parece que é um CD no de um lado para o outro CD são jogadas perigosas mas o fato é a gente não tem governo hoje hoje a gente está vivendo um regime de ditadura não tem outro nome a gente pode tentar colocar regime de exceção a gente vive ditadura a gente vive o extermínio da população preta periférica isso é um fato no Brasil hoje tá ligado estão banalizando isso e ficou maluco é um país que é maluco Toninho todo domingo tem aquele protesto não dá nem para chamar de protesto aquilo que eles fazem em Brasília e ninguém ser preso todo domingo eles provando que é inconstitucional aquele protesto com frases inconstitucionais e ninguém prender eles aí o governador de Brasília faz um depoimento todo mundo acha que é o mínimo aquilo ele não fez metade do que ele deveria ter feito há muito tempo o Waltreiber estava sem máscara em Brasília e Brasília é crime você andar sem máscara tá ligado então são crimes em cima de crimes para provar que a gente já está vivendo um período maluco da história tá ligado e infelizmente eu acho que não é só derrubar o Bolsonaro que vai funcionar as coisas pelo contrário acho que já é uma jogada que eles colocaram ali é exatamente isso eu tenho mais medo do que está velado do que se mostra de fato para a gente então esse lance de estar cinco jogadas à frente que o Doug falou muito até do eu sou uma pessoa que não tenho TV em casa porque eu não gosto mesmo de assistir não estou muito ligada então muito do que eu venho recebendo eu acabo recebendo do Doug e do Gustavo e aí essa minha preocupação quando a gente fala em impeachment do Bolsonaro é exatamente de quem é o Mourão de quem ele quem ele se mostra e quem o que ele não se deixa mostrar e das coisas que ficam veladas por trás de todo esse corre que a gente está vendo então cada vez que mexe uma peça fica mais estranho eu realmente não tenho opinião do que é melhor do que é pior eu acho que atualmente é um desgoverno não existe governo então fica aí a reflexão de não saber de fato para onde andar eu estou meio que atuando no micro né tipo o macro para mim até para manter minha sanidade mental mesmo às vezes fica muito pesado e o micro a política do micro é estar em contato aqui em Armelino Matarazzo está fazendo o lance das cestas básicas e tudo mais porque eu acho que as notícias cada vez que a gente acorda e recebe uma nova e percebe esse genocídio e percebe os ataques do povo preto povo periférico você começa a ficar doente então é é um rolê assim que eu fico tomando em doses homeopáticas sabe essas notícias isso que eles me estão falando tem muito a ver eu mesmo teve um dia aqui em casa que começou a adormecer tudo mas adormecer minhas pernas minhas mãos não conseguia nem ficar em pé sair correndo vou para o médico não vou para o médico mas acabei indo porque estava mal mesmo o médico falou viu lá meu coração batei no orçamento não tem nada no fim é de ver toda essa patifaria que isso vai mexer no nosso psicológico os caras estão destruindo a gente enquanto como se fala na questão objetiva o povo mas também estão matando o povo emocionalmente psicologicamente exatamente o que a gente vê e aí desculpa Toninho só para pegar um pequeno gancho é de por exemplo o hospital de campanha da zona leste a gente está nesse embate a ocupação até um pouco menos porque de fato a nossa nossa atuação está muito efervescente mas o Doug participou de colar cartazes aqui para abrir o hospital que era uma maternidade né Doug tem uma maternidade aqui no bairro Toninho o hospital germelinho não está lotado sem leitos lotou os leitos tem uma maternidade que o Haddad comprou no final da gestão dele 2015 se não me falo a memória 2015 2014 final de 2015 começo de 2014 o Haddad comprou uma maternidade por 7 milhões de reais aqui com a promessa de criar um hospital em Hermelino um outro hospital em Hermelino desde então esse hospital está abandonado jogado as traças fechado e está rolando pandemia a gente tem um hospital lotado e a zona leste tem muita gente morrendo ia ser essencial para o bairro para a zona leste inteira na real reativar reativar esse hospital até porque se eu quebrar a perna hoje eu não vou querer ir para o hospital de Hermelino porque se eu quebrar a perna eu posso chegar lá e pegar um convite tá ligado então se tivesse esse hospital funcionando aqui pelo menos ia tratar de pessoas que não estão de convite já ia salvar muito ah é muito muito tempo para construir o hospital faz um ponto de testagem na zona leste na zona leste não tem um ponto de testagem mano hoje para um pobre para um preto pobre periférico saber se pegou covid ele tem que espirrar na cara de um rico e esperar o exame do rico tá ligado porque nós não temos um ponto de testagem isso é cruel para caramba a gente bateu a gente foi lá fez protesto tentamos uma reunião com o secretário municipal da saúde ele agendou uma reunião com a gente não fez e aí a frente democrática de Hermelino Matarazzo que é uma galera que está no corre também um salve para a frente democrática de Hermelino a galera está correndo entrou no MP e está tentando mas é bem difícil é bem difícil é a gente a gente também fez uma campanha via mandato e a gente conseguiu 10 mil assinaturas nós vamos levar lá para o secretário e aí o secretário não estava deixei com a assessora dele e falei que eu gostaria vocês fizeram para o Corinthians Soninho? para o Corinthians? a gente colocou para a Zona Leste não importando o bairro que fosse mas precisava de um hospital para a Zona Leste para aumentar o atendimento porque tem gente aqui não sei se você sabe de Sapopemba que onde eu moro está sendo o lugar de maior morte tem gente nossa aqui que está sendo transferido lá para aparelheiros como que a família vai conseguir saber do seu parente que está lá isso é desumano com a pessoa com a família com todo mundo e aí assim a resposta oficial que veio a resposta oficial que veio para a gente é não vão fazer o hospital nenhum na Zona Leste o que eles vão fazer é aumentar a quantidade de leitos nos hospitais existentes aí estão falando que no hospital geral de Goianaz vai aumentar não sei quantos leitos não sei aí uns quantos leitos e a gente sabe o que é isso né se você tem mais ou menos os leitos que já tem transforma em UTI você perde leitos que não é da UTI no fim o dinheiro que é super faturado porque eles colocam o preço como se fosse um leito novo que não é uma transformação de leito e aí vai o dinheiro do povo né e pior que é isso o mecanismo que a gente tem é ver isso e foi falado por vocês aí entrar no Ministério Público entrar no Tribunal de Contas do Município mas a gente sabe o quanto é difícil também essas instituições dar uma resposta rápida e condizente para a população né porque infelizmente vamos falar a verdade aqui né aqui temos para falar a verdade a maioria do pessoal lá também de tudo de classe média alta tem muitos espaços né o predilégio da branquitude uma série de coisas que também dá a impressão que dá né tem alguns alguns que são é como se fala se empenham bastante né na vara da criança e do adolescente eu conheço lá né uns promotores que eles são ponta firme então aí para lutar junto da periferia mas não é essa o padrão né o padrão é outro o padrão é a gente sabe como é que é então também a gente fica amarrado porque as instituições que deviam proteger o povo também não protege né porque tem outros interesses aí né então é sim bom mas gente deu uma hora de live aí já o Ivan já está falando que deu o tempo aí no último bloco deixar vocês bem à vontade assim né para se despedir da galera e falar alguma coisa que vocês acham importante ou da ocupação ou de alguma questão que eu deixei de perguntar para vocês porque eu falo pois aqui era importante eu queria falar para a galera determinada coisa né e já de antemão agradecer aí vocês dois aí Yasmin e o Douglas aí por bate-papo a galera aí escrevendo falando que gostou bastante e só falar que assim a gente tem conversado com bastante gente aí da periferia das periferias né como o Douglas falou e assim a história se repete né pegamos pessoal da Noroeste da Norte né algumas bairros da Leste que a gente já conversou aqui infelizmente a gente percebe que parece que eu estou conversando com o mesmo povo porque as problemáticas e a falta dos governos é latente né e quando eu reclamo isso eu gosto de escutar de vocês porque quando eu falo na Câmara Municipal eu estou falando embasado porque eu estou escutando as várias periferias para chegar lá e bater mais forte então agradecer vocês dois aí por essa participação aí e falar para o povo como é que está realmente aí a realidade aí de Hermirino Matarado aí a região da hora Toninho mano agradece pelo convite acho que é legal falar também que quarta-feira que vem a gente vai estar fazendo uma live aqui na Ocupa toda quarta-feira a gente tem um programa aqui que é o Ideia Quente a gente já falou sobre o brincar em tempo de pandemia como que as crianças estão sem ir para a escola como que as mães estão dando espaço para o lúdico para essas crianças manterem a imaginação massa nesse período tão maluco já falamos sobre educação acho que é um tema que você domina para caramba também falamos com os professores como que está esse IAD fake que não funciona como que está a distribuição de material mentirosa também a falta que fez um agente de educação também uma pessoa está aí na casa das pessoas falavam tem internet não tem vou programar a TV está funcionando a TV aqui você pode assistir tá ligado faltou isso fizemos uma live sobre isso fizemos uma sobre isso que a gente está fazendo aqui uma live ontem a gente fez uma live sobre como fazer lives na periferia como que a gente vai hackear essa tecnologia como que você vai fazer live quando mal chega o sinal a gente tem um privilégio aqui na Ocupa de ter internet massa fizemos essa live ontem e semana que vem a gente vai falar sobre as eleições nem parece a gente mal está falando mas é um ano eleitoral e aí a gente convidou o Toninho e o Bruno Ramos quem vai fazer a mediação é o Gustavo são duas pessoas que a gente admira muito não só enquanto figura política mas enquanto moradores da periferia são pessoas que trabalham ou no legislativo o Toninho no caso trabalha até hoje o Bruno tentou fazer uma candidatura o ano passado mas são pessoas que moram na periferia ainda tem o corpo quente ali ainda troca ideia está conectado com a realidade periférica de São Paulo e a gente vai fazer um bate-papo sobre isso quarta-feira acho que dá até para cruzar as páginas fazer pela sua também Toninho quarta-feira sete horas da noite demorou? E é isso também agradecer aí o espaço Toninho todo mundo Neto o Ivo que está aí na contenção tecnológica e também falar que a Ocupa ela está aqui as ações culturais elas continuam então está com o psicológico meio pá vai assistir as lives da Ocupa de segunda-feira a gente tem o abraço poético que a ideia é abraçar mesmo geral trocar uma ideia falar umas poesias falar umas grosas na quarta-feira já tem a ideia quente que o Doug falou e na sexta tem o ao vivo para manter o povo vivo que é sempre uma atração musical um lance um pouco mais descontraído na sexta já vale aí falar que no dia dos namorados né que nesse fake dia dos namorados a gente fez uma live especial com o Iunei Rosa uma live de qualidade então eu acho que esse é um dos rolês que a Ocupa tem feito para ajudar e para começar a entender esse novo jeito de fazer arte o novo jeito de fazer arte na quebrada é a live então a Ocupa tem feito bastante isso a gente se preocupa com essa chegança das pessoas então enquanto a gente não pode abrir essas portas como a gente gosta de estar lotado de gente está todo mundo convidado para ver aí as nossas lives trocar uma ideia a gente está sempre nas nossas redes sociais aí e é isso obrigado quem puder fique em casa se cuida e é isso bom queria agradecer novamente vocês dois para a galera para entrar na página do pessoal do Ocupa inclusive eles se organizam como vocês viram por eles mesmos né e uma doação financeira sempre é boa o pessoal lá tem que pagar conta de luz pagar conta de água o pessoal aí tem uma arrecadação financeira quem quiser ajudar mensalmente é isso aí dê uma força para os grupos culturais para as ocupações que são importantíssimas na nossa cidade um abração a todos e em especial para o Doug e para a Yasmin dois queridos o Neto pediu para finalizar com poesia Doug é? quer que eu mandou mandar uma poesia vou mandar uma poesia aqui autoral está no livro do Islam Fluxo quem comprar esse livro aqui aqui ó quem comprar esse livro aqui toda a grana é para a gente fazer a manutenção da nossa ocupação certo? ela terminou comigo bem melhor que eu que nem terminei o seu livro nossa relação foi como playboy da USP em um coletivo periférico cheio de mentira puro interesse e sem compromisso e agora o que eu faço com tudo isso com todo esse sentimento que parece não ter cura nesse processo todo estou me sentindo mais usado do que a palavra coletivo em edital da cultura aliás você e o playboy sofrem da mesma síndrome do umbigo o boy falando difícil para dizer que sabe mais que eu que vivo e você quando me vê bem pergunta se eu quero sair contigo você rouba a minha paz como o playboy rouba a identidade da quebrada porque quando ele está na paulista de domingo na manifestação ele é quebrada comunidade quando está no barzinho em pinheiros com a namorada ele é anália franco centro expandido você depois das nossas recaídas fala que me odeia e me trata como seu pior inimigo eu andei reparando que você e o playboy só cola aqui na quebrada para usar tudo aquilo que sua classe abomina você querendo a boca de um preto periférico e o playboy querendo a boca para pegar cocaína eu sinto que você nunca gostou de mim sinto que esses playboy também sempre se aproveitaram daqui infelizmente essa poesia acaba assim sem conclusão mesmo com vários trabalhos de conclusão e na moral estou muito melhor sem você enquanto ao playboy a história deles por aqui só dura até eles terminarem a bosta de um TCC é nóis galera valeu tamo junto aí lindo é isso aí acabou essa live definitivamente é nóis é nóis tamo junto valeu Toninho é nóis mano é nóis 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 é nóis